Rodrigo, a gente acabou de sair de um painel aqui que falou de IA e bases de dados reais. Como é que vocês estão combinando esses dois elementos hoje dentro do grupo LX? A gente faz uma combinação bastante intensiva dessas duas partes, dados e IA. A gente hoje tem um volume de dados muito grande, a gente fechou setembro com 55 milhões de usuários únicos, isso gera para a gente um volume de dados muito grande. Então, é quase que uma grande oportunidade, quase que uma obrigação a gente fazer essa combinação com inteligência artificial. Mais anteriormente, a gente trabalhava com machine learning tradicional, que era o que existia de inteligência artificial e desde o advento da evolução para a GNI, para a Generative AI e tudo isso, a gente passou a conectar essas coisas com o universo de dados que a gente tem. E na prática, isso traz oportunidades que fazem bastante resultado positivo para a experiência do usuário nos produtos em si. A gente procura alavancar a experiência, tanto de quem vende, tanto para quem compra, para quem compra na plataforma, para quem vende, a gente procura alavancar a experiência em diversos pontos dessas jornadas. Posso dar alguns exemplos aqui. Na jornada de inserção de anúncio, a gente hoje está conseguindo fazer um mecanismo de categorização automática. A gente entende ali qual é o significado da descrição daquele anúncio, do título daquele anúncio e sugere as categorias automaticamente. A gente também, nesse contexto de inserção do anúncio, a gente busca facilitar cada vez mais a inserção. Então, a gente está trazendo também uma parte de inserção por foto. Ao invés de digitar o anúncio, de trazer todas as fotos, eu tiro uma foto do produto que eu quero anunciar, a partir dessa foto eu identifico qual é aquele produto e trago uma sugestão atrativa para aquele produto. É algo que foi muito recente e está trazendo um bom resultado nesses últimos tempos. A gente está fazendo rollout disso em todos os usuários, mas a gente tem feito bastante coisa para inserção, para a jornada do vendedor em si. Uma outra parte dessa jornada é o auxílio em precificação, a precificação dinâmica. Você, quando quer botar um anúncio, seja de imóveis ou de automóveis, você saber se o preço que você está sugerindo é um preço que está acima ou abaixo da média do mercado, saber a velocidade, o potencial de venda daquilo, o quão rápido você vai vender a partir daquele range de preço. Então, tem algumas partes que a gente influencia na jornada de venda, que eu acho que facilita a experiência do usuário. Falando de compra, para quem está buscando algum produto, para quem está comprando, a gente já há algum tempo faz um uso forte de recomendação, ou seja, os usuários vão receber produtos na listagem recomendados para aquele usuário, algo mais específico, a gente não tem mais uma listagem única para todo mundo. Hoje, mais da metade dos usuários recebem algum tipo de recomendação, e uma recomendação não só nessa listagem automática, mas também na busca em si. Quando eu busco algum produto específico, algum objeto específico, eu influenciar o resultado da busca a partir de recomendação, a partir de personalização, a gente trazer algo mais contextualizado para aquele usuário, baseado em comportamento, baseado em similaridades, baseado até em localização, a gente trazer algo mais específico para o usuário. Então, a gente tem aí uma atuação de uso de inteligência artificial também para essa jornada de compra, que, no final dos contos, o objetivo é conectar de forma cada vez mais rápida o vendedor com o comprador, fazer com que essa ponte seja menor, essa ponte seja encurtada. E como é que tem sido a receptividade dessas soluções? Tem agradado aos usuários? Tem, tem agradado. Trazendo alguns números aqui, é lógico que a gente testa dezenas de coisas, mas o que a gente efetivamente está ampliando os experimentos em produção, a gente, trazendo alguns números, a gente teve essa parte de precificação dinâmica, mas em torno de 90% dos usuários interagem com esse componente, ou seja, na hora de inserir o anúncio, eles fazem algum tipo de interação com esse componente de precificação. Eles mexem ali, de alguma maneira, no preço de acordo com o que eles recebem de informação. A gente teve um resultado que a gente, foi bastante destacável, com todas essas ações voltadas para a inserção do anúncio, isso trouxe para a gente um aumento de 10 pontos percentuais de conversão nesse contexto de anúncio. Então, é algo também que acho que foi bem aceito pelo mercado. A gente está percebendo um uso, isso é mais recente, mas a gente está percebendo um uso crescente dessa feature, dessa funcionalidade de inserir um anúncio só colocando uma imagem. É algo que também a gente está entendendo que está realmente começando a agradar, a gente está fazendo pequenos ajustes, em breve deve escalar isso. Então, a gente tem percebido uma boa atratividade nesses mecanismos e um uso cada vez mais amplo pelos nossos usuários sobre isso. Legal. Agora, lidar com dados, a gente tem essa preocupação aí, a Lei Geral de Proteção de Dados e tal. Como é que vocês trabalham para adequar todas essas iniciativas à legislação, à regulação? Internamente, a OLX preza por estar sempre 100% em conformidade com a LGPD, de estar próxima aos agentes regulamentadores. A gente tem internamente também uma integração muito grande do núcleo de desenvolvimento de produtos com o núcleo de privacidade, com o núcleo de compliance. Então, a gente está sempre em contato para que a gente antecipe qualquer tipo de necessidade, para que a gente esteja, de fato, criando, evoluindo os nossos produtos com essa conformidade. Tanto no armazenamento dos dados, no tratamento dos dados, na questão de requisitos, de leis que a gente tem que cumprir em função de requisitos do usuário. Então, é algo que a gente leva com seriedade e a gente consegue estar sempre 100% conforme. E isso dentro de um processo de desenvolvimento fluido, dentro de um processo de desenvolvimento que a gente consegue sustentar e isso não trazer qualquer impacto para a gente. E isso dentro de um processo de desenvolvimento que a gente consegue sustentar